Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão ver a reação do meu cachorrinho o milkshake quando ele teve o primeiro contato com a neve. Tá com duas roupas ele. Eu trouxe o Mico do Brasil, ele nasceu na chácara do papai e até então ele apenas conhecia o verão. Mas quando viu a neve, a reação dele foi engraçada. Ele não sabia o que ele ia fazer com tanto gelo. Ficou com sorvete agora. E por incrível que pareça, a impressão que eu tive é que ele não sentiu frio. E o que? Ah, ele ali olhando. E o que? Esquilinho. Esquilinho. Espera. Não, não, não. Tem que vir com patata. Tem que vir com patata. Pensou? E o que? Enquanto isso, na parte da frente da casa, o trabalho de retirar a neve estava bem difícil. A novidade de ver a neve pela primeira vez não foi apenas para o nosso cachorro, não. Milky, você tá na neve, Milky? Eu tô latindo com as pessoas. Milky! Os meus avós que vieram do Brasil adoraram passar um frio junto com o Milky. As pegadas. Olha, são bem fundas, ó. O vovô voltou a ser criança e se divertiu muito na neve. O estado tá aí. Congelou? Ainda não, né? Mas do que é pouco. Melhor entrar, então. Gostou? Bom. E acreditem, ele até comeu neve. Gostei esse aqui, ó, se ele tá comendo a neve. Não, não come não, vai ficar doente aí. É, pra quem gosta mais de dieta, pode ser considerado um sorvete sem açúcar. E com o Milky não foi diferente. Ele também deu várias almíadas na neve. E uma nova brincadeira foi descoberta. Correu atrás de bolinhas de gelo. A bolinha, a bolinha, a bolinha. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Vamos entrar, Milky. Vem. Vamos entrar, Milky. Milky, bolinha. A bolinha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje que vocês viram como o Milky aprontou brincando na neve. Ah, mas não foi só o Milky não, também foi a vovó e a vovó, que também brincaram bastante. Então, já se inscreveu aqui no canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.